Oi meus amores, quem vai agir aqui hoje é a Cris mãe, não a Cris confeiteira, ou seja, vou fazer um bolinho na escolinha do Maurício e vou gravar todo o processo pra vocês, bem simples, tudo bem simples mesmo, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar pela nossa calda, aqui eu tenho uma xícara de açúcar e meia xícara de água, vou deixar até ficar uma cor de caramelo Vamos começar a nossa receita, perceba que ela é um pouco diferente das outras, porque ela precisa ficar firme pra ser servida em forminhas, que eu já já mostro pra vocês Bom, então aqui eu tô separando 7 gemas, porque eu só vou usar 7 gemas, certo? Agora é só você estourar as gemas e colocar na peneira, não forçar, deixar ela cair naturalmente, tá bom? Pra não passar a película Agora eu acrescento uma lata de leite condensado, 150ml de leite, misturar Bom, mas nesse caso eu vou pegar o fuê, porque o fuê mistura melhor Assim que ficou no tom dourado, eu acrescentei um quarto de água quente, pra ele ficar nessa textura assim, ó, maravilhosa Mesmo depois de frio, você ainda consegue pincelar as forminhas, pode guardar e aquecer no microondas que fica perfeito Agora é só colocar nas forminhas Pra facilitar, eu coloquei nesse copo aqui, que ele tem um biquinho, então vai me ajudar bastante Lembrando que a forminha pode ser menor, é que eu não tenho em casa, tá bom? E pra facilitar, eu usei o mesmo copo pra colocar água quente aqui na antena metade das forminhas Cubro o papel laminado, levo o forno de 30 a 40 minutos na temperatura 180 Ou fazer aquele teste do palito também, que funciona Ufa, desenformei, em cima da hora eu fui pra escola, já teve o bolinho e tudo Então deixei dois pra mostrar a vocês A gente pode servir eles assim, ele sai facinho, olha aqui Sai muito, muito fácil E fiz esse maior aqui pra mostrar a vocês a textura, tá? Como eu disse, ele é menor, servido em forminhas de doces Mas por ter criança, eu vou servir aqui no copinho Coloquei a mesma colher que eu usei no brigadeiro de copinho, que eu vou mostrar aqui também Vou cortar esse grande aqui, pra eu mostrar a textura a vocês Porém, não faça ele grande, porque a receita dele já é pra ser um doce pequeno, entendeu? Não é pra ser um doce enorme Porque ele fica durinho, firme, tá? É tipo um brigadeiro mesmo A textura dele dentro é incrível Olha isso aqui Ai, não dá pra ver, né? A luz tá horrível Ele é bem cremosinho, tá bom? E é delicioso Eu acho que eu tenho uma embalagem dele na forminha pra vocês Eu tinha colocado na forminha Depois eu voltei e coloquei no potinho Um, dois, três e... Quem não gosta de pudim, né, galera? Pudim é muito bom Hum, muito bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, tá bom? Vai ajudar bastante Tchau, tchau Tchau, tchau